Paz, paz! Não, não, pede a gente aqui, pede a gente aqui. É doido, pede a gente aqui. Paz, paz! Ver o que você está? Eu pongo! Não, 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 não. Ago embora! Eu pongo para cá, né? O que é que é uma cidade de Bajabi? Não é uma cidade de Bajabi? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é isso? Jameel, Vinda, vá! Ancee, Vinda! Vinda, 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 vinda! Vão, já vinda, vinda, vá! Vinda, vinda, vá! Vinda, vá! Vinda, vá! Vinda! Jameel, vá! A Vinda, você vai lá? Vinda! 感ando inte de觉 as rastem! A siliconado! Tarra. Arran! 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 Trataoth! Ah!